Gente, é isso mesmo aí que você leu no título, na thumb do vídeo. Depois da harmonização facial, agora inventaram a harmonização peniana. Eu nem sabia que isso existia, mas aí o bendito algoritmo das redes sociais me indicou uma postagem sobre isso, provavelmente porque eu sou gay, e aí eu entrei num buraco de minhoca investigando essa história. O fato é o seguinte, tá começando a se popularizar um procedimento estético pra deixar o seu dito cujo mais grosso, mais volumoso. E você já imagina por que a galera tá indo atrás disso, né? Vamos conversar então sobre autoestima, imagem nas redes sociais e a obsessão dos gays por pênis. E pênis grandes. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Gente, a tal harmonização peniana ganhou esse apelido, esse nome, porque ela usa a mesma substância da harmonização facial, o ácido hialurônico. Tem uns procedimentos que usam botox também. O ácido hialurônico é uma substância natural que estimula a produção de colágeno, então ele pode ajudar a moldar certas estruturas do corpo. Se você já viu essa onda de harmonização facial, né? Um monte de gente fez, um monte de celebridade fez, você já sabe o que isso significa. Geralmente é um maxilar mais reto, um rosto mais anguloso, mais aberto, e um queixo mais quadrado, uma ideia de um rosto mais masculino. E aí alguém teve a ideia de aplicar isso no pinto. E sim, a aplicação continua com agulha, tá? Mas rola uma anestesia antes. Qual é a lógica? O ácido hialurônico é aplicado logo abaixo da pele do pênis pra criar uma camada extra e deixar ele mais grosso. Então imagina que esse é o seu pênis, e aí eles vão aqui, ó, e colocam, fazem uma camada extra aqui, ó, pra deixar maior, pra deixar mais grosso. E o outro benefício é que essa substância dá uma certa travada na estrutura peniana, Então quando você tá mole, o pinto não retrai tanto pra dentro do corpo. Ou seja, você aparenta ficar mais bem dotado quando tá mole. Formalmente, pro ato sexual em si, não tem nenhum benefício comprovado. Eu li umas histórias aí de que, supostamente, as terminações nervosas da vagina estão no canal vaginal, então um tênis mais grosso pode dar mais prazer pra mulher. Mas assim, é pura invenção. As mulheres têm dezenas de outros pontos de estímulo sexual, especialmente o clitóris, que fica em outro lugar, e às vezes um pênis grosso, muito grosso, pode até incomodar no ato sexual. Eu não sei nem por que eu tô falando de sexo com mulher aqui, porque não é o nosso caso. Ou seja, a questão toda não é funcional, é meramente estética. E é por isso que eu acho que isso é um tema tão importante pra gente discutir. O médico que tá aí liderando essa tendência, diz que os pacientes procuram ele por três motivos. Melhorar a autoestima, chamar a atenção na praia, quando tá usando sunga, e impressionar nas fotos das redes sociais. Só o fato de a pessoa dizer abertamente que tá fazendo um procedimento estético caro, novo, que a gente não conhece direito ainda, só pra ganhar likes nas redes sociais, já diz muito sobre o buraco em que a gente tá, e como a nossa autoestima foi reformulada pelas redes sociais. Infelizmente, o Brasil tem essa herança da cultura ocidental, especialmente da cultura latina, de que o tamanho do pênis é super importante. Ele determina a sua virilidade, a sua proeza sexual, a sua capacidade de ser mais homem. E desde cedo isso é colocado na nossa cabeça. Pinto grande é motivo de orgulho, pinto pequeno é motivo de vergonha. E isso pesa em dobro pra nós, que somos gays, porque, além da encarnação com o nosso próprio tamanho, a gente tem um comparativo direto com o do nosso parceiro, ou dos nossos parceiros. Um homem hétero não tem essa preocupação. Isso é uma questão tão relevante pra tanta gente, que o meu vídeo sobre tamanho do pênis é um dos 10 mais assistidos do canal. Então eu entendo perfeitamente por que esse médico aí da harmonização peniana tá fazendo tanto sucesso. Aliás, deixa eu aproveitar e falar um negócio aqui. Eu já fiz um outro vídeo sobre harmonização facial e procedimentos estéticos, e eu vou repetir o que eu falei lá. O foco dessa discussão não tem que ser em cima de quem decide fazer esses procedimentos. Não cabe a mim ou a você julgar a pessoa que decidiu fazer isso, e muito menos ficar avaliando Ai, ficou bom. Ai, não, ficou ruim. Ai, ficou parecido com todo mundo. Tava melhor antes. A galera adora fazer isso com harmonização facial, né? Ou com gente que diminuiu o nariz, por exemplo. Se essa questão do tamanho é importante pra você, faz. Vai atrás. Cada um tem que buscar a sua ideia de felicidade, de autoestima. Todos nós somos bombardeados o tempo todo por mensagens que dizem que a gente não é bonito o suficiente, ou magro o suficiente, ou dotado o suficiente. Todo mundo tem o seu ponto fraco, aquele calcanhar de Aquiles, e cada um internaliza isso de uma maneira. Então, quem é a gente pra julgar quem recorre a esse tipo de ajuda? O foco tem que ser outro. Tem que ser no contexto geral, não no indivíduo. Por que que a gente continua repercutindo e estimulando essa cultura que não é nem só falocêntrica, né? Focada no pinto. Ela é macrofalocêntrica, mega falocêntrica, porque é focada no pinto grande. É aquela coisa que a gente aprende muito com o pornô, né? Sempre aquela coisa de que o ativo tem que ser bem dotado, né? Porque se ele for bem dotado, o passivo aí faz tudo por ele, obedece, aguenta sem reclamar, ou então são vários passivos ali idolatrando aquele cara. Inclusive naquele meu vídeo sobre a falta de ativos no mercado, eu recebi muita mensagem de seguidor dizendo que acha que não pode ser ativo ou que não tem segurança pra ser ativo porque não é bem dotado. Aliás, só uma parte aqui, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a média do pênis brasileiro gira em torno de 14 centímetros. Então tem muita gente por aí que tá encanada à toa. Só que a gente vive numa era em que não é só o pornô que dita os nossos desejos. Quem também faz isso são as redes sociais. Num mundo em que todo mundo é influenciador, todo mundo tem um perfil, todo mundo produz conteúdo de alguma maneira, todo mundo é gerente de marketing, da própria marca pessoal, a gente acaba substituindo essas referências do pornô por gente como a gente. Porém, mantendo a mesma mentalidade. A de que os bem dotados são mais atraentes, são melhores na cama, têm uma vida sexual mais feliz, mais agitada. Só que isso, esse cenário, ele é particularmente cruel. Porque antes era como se você fosse pobre e o ator pornô dotadão fosse aquele cara rico pra caramba que mora no bairro mais milionário da sua cidade, que você nunca nem vê. E agora, é como se você continuasse pobre, mas descobrisse que o seu vizinho ganhou na mega-sena. E aí, quando você olha, tem outro vizinho que ganhou na mega-sena. E outro vizinho, e outro. É como se ao mesmo tempo o mundo todo dissesse que isso tá ao seu alcance, isso poderia acontecer com você, mas não aconteceu. Claro que isso é suficiente pra frustrar qualquer pessoa. E as redes sociais têm uma coisinha chamada algoritmo, que fazem com que os perfis bem distribuídos continuem sendo bem distribuídos. E outros parecidos com aquele também ganham impulsão. Então, o que acontece? A gente vê cada vez mais homem postando foto do volumão nas redes sociais. Fica parecendo que as pessoas com pinto normal ou pinto pequeno nem existem. Ou elas, de fato, ficam tão intimidadas que nem pensam em postar uma foto de sunga. Você, por exemplo, tem tranquilidade de postar uma foto sua de sunga na praia? Me conta nos comentários. Daí que a consequência é isso que a gente tá discutindo aqui. Os caras literalmente pagando por um procedimento estético que é caro, que é novo, que ainda não é muito conhecido. Temporário, porque depois de um certo tempo você precisa reaplicar tudo pra bombar no Instagram ou no Twitter. Só que, gente, algoritmo não existe do nada, tá? Em teoria, o algoritmo é alimentado pelos nossos hábitos de consumo. Então, se esses perfis fazem sucesso, é porque os gays clicam, os gays seguem, os gays comentam. Nossa, que mala, vai viajar? Então, a gente mesmo tá ajudando a estimular essa mentalidade maluca que coloca uma ênfase desproporcional em algo que não é tão relevante assim. Cara, você pode perguntar pra qualquer pessoa com um bom histórico sexual. A qualidade do sexo não tem a ver com o tamanho do pênis. Quem já testou aí com pinto de todo tamanho sabe disso. Depende de quem é o cara, depende do encaixe, depende da química entre vocês. O pinto grande, no máximo, ajuda a conseguir mais transas. Mas, exatamente, porque as pessoas continuam se fixando nessa ideia de que transar com pintudão é um sonho de consumo, é o ápice da nossa vida. Nós, literalmente, colocamos esse poder na mão dessas pessoas. E quando você dá atenção pra esses perfis, seja no Grindr, seja no Instagram, você continua alimentando esse poder e essa mentalidade que afeta todo mundo. É o que eu acabei de falar. A gente tem pessoas que estão deixando de se ativar, deixando de transar porque estão encanadas com o tamanho do pinto. Talvez o homem da sua vida ou a grande transa da sua vida, você ainda não conheceu porque ele tem vergonha do próprio pinto. Já parou pra pensar nisso? Entende que loucura? Quando a gente fala sobre combater o falocentrismo, não é porque a gente é contra o pinto ou contra o sexo ou contra a fantasia ou contra ser homem. Não, gente, tá tudo de boa, pinto é ótimo, tá tudo ok. Mas é porque a forma como esse discurso vem sendo reiterado ao longo dos séculos só piora a vida sexual de todo mundo. Então, pelo contrário, combater o falocentrismo é ser a favor do sexo pra todo mundo, do sexo pra mais pessoas. Porque sexo não é só sobre o pênis e certamente não é só sobre o tamanho do pênis. Então, gente, cuidado com como você colabora com isso. Vale pensar realmente se a sua curiosidade ou o seu tesão temporário de ver uma foto de um homem bem dotado compensa essa opressão que você mesmo sofre, porque provavelmente você também não é bem dotado. E você que tá aí encanado com o seu tamanho, cara, se você quer fazer harmonização peniana, vai atrás. Mas vale pensar muito mais o que que tá por trás dessa insegurança. Uma parte dessa imagem que te assombra aí é sim construída pela sociedade, pelos estímulos externos, mas uma parte é construída por você, pelas suas crenças, pelos seus medos, pela sua falta de autoestima em outros aspectos da sua vida que às vezes você transferiu pro seu pinto e talvez até pela falta de experiência. A falta de experiência te faz acreditar nessa realidade assustadora que não é real. A de que pessoas com pinto abaixo da média estão condenadas a não ter uma vida sexual, uma vida afetiva e não é verdade. Foi o que eu falei agora há pouco. Todo gay já transou com homens com pintos de todos os tamanhos. E sim, homens de pinto pequeno, pinto médio, transam. Transam bem, transam mal também e podem ter um relacionamento como qualquer outra pessoa. Ou seja, talvez existam outros aspectos da sua vida e não do seu corpo que precisam de uma harmonização de verdade. Gente, vocês devem ter notado aí que eu não citei os médicos que estão fazendo essa coisa da harmonização peniana e isso foi uma decisão deliberada. Eu acho que cada um faz o que quer, mas eu não quero de maneira nenhuma colaborar com essa mentalidade hegemônica de que um homem precisa ser bem dotado ou percebido como bem dotado para ser feliz. Mas e você? Você estava sabendo desse rolê todo? O que você acha disso? Como é que essa questão do tamanho do pinto afetou a sua vida ou a sua autoestima? Me conta nos comentários. Eu sei que esse é um assunto super delicado que envolve vergonha, envolve outras questões, então as minhas redes sociais continuam abertas para você que quiser conversar via DM no Insta, Twitter e TikTok arroba canal gaynerd. A gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.